Que bola pro Vertolho, na direita, lá vem o Grêmio, pode ampliar o placar, olha o Iriam José de frente pro gol, bateu, é gol do Grêmio! Gol! Zé pro chute, correu, bateu, é gol do Grêmio! Gol! Gol! O camisa 17, partiu o Iriam José, perna direita, bateu, é gol!